Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Comigo tá tudo bem, começando mais um vídeo pro canal. E se você é novo por aqui, meu nome é Vanessa, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, pra não perder os próximos vídeos. Aproveita também e já me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu estou sempre presente, tá? Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês o passo a passo desse rabicó de crochê super fácil e rápido de confeccionar. Pra fazer esse rabicó, nós vamos precisar aqui, ó, de um rabicó de malha, ou outro que você tiver aí, fininho assim, lã ou outro fio de sua preferência, e agulha de crochê. Inicio o nosso rabicó, dando uma laçada na agulha. Vamos vir aqui no rabicó e vamos prender um ponto baixo. E vamos seguir aqui, preenchendo todo o nosso elástico aqui, o nosso rabicó, com pontos baixos por toda a volta. Bom, pessoal, preenchi aqui até o final, olha só. E agora, nós vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Prontinho, agora, nós vamos subir cinco correntinhas. Vamos vir aqui no próximo ponto e pegando apenas na alcinha da frente, vamos prender um ponto baixo. Se você quiser, pode fazer mais do que cinco correntinhas, tá? Aí, o seu rabicó vai ficar com esses... Com essas franjinhas mais compridinhas, tá vendo? Aqui também eu fiz com cinco correntinhas. Voltando aqui, fazemos agora três, quatro, cinco correntinhas. Vamos no próximo ponto, pegando na alcinha da frente, faz um ponto baixo. Cinco correntes. Vou no ponto de base à frente, pego na alcinha da frente. Certo, pessoal? Então, nós vamos fazendo cinco correntinhas e prendendo com ponto baixo no ponto baixo à frente, pegando apenas na alcinha da frente. A alcinha de trás, ó, vai ficar sem ser trabalhada. Então, nós vamos seguir fazendo esse padrão por toda a volta, quando estiver chegando no final, eu volto. Voltando aqui, pessoal, então, fui fazendo aqui as alcinhas de cinco correntes até o final. Fiz aqui o ponto baixo da última alcinha, em seguida, cinco correntinhas. Agora, eu venho aqui na primeira alcinha e vou fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha dela. Ok, agora, pessoal, nós vamos fazer aqui cinco correntinhas. E vamos vir aqui atrás, ó, vamos pegar na próxima alcinha, o próximo ponto baixo na alcinha de trás e faz um ponto baixo. Ok? Cinco correntinhas. Próxima alcinha, atrás, faço um ponto baixo. Olha só. Tá vendo? Depois que a gente fechou com ponto baixíssimo, a gente fez cinco correntinhas e já prendeu na alcinha de trás, tá? Agora, nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás. Cinco correntinhas. E já vamos para a próxima fazer um ponto baixo. Ok? Então, nós vamos agora fazer por toda a volta pegando na alcinha de trás. Sempre fazendo cinco correntinhas e um ponto baixo na alcinha à frente, tá? Vou seguir fazendo aqui por toda a volta. Quando eu estiver chegando no final, eu venho pra gente finalizar o rabicó. Pronto, finalizei, então, a segunda volta aqui. Agora, nós vamos vir aqui nessa alcinha que eu tenho à frente e vamos prender com ponto baixíssimo bem aqui no pezinho da alcinha. Prontinho. Agora, a gente dá uma laçada. E é só esticar e cortar o fio. Cortado o meu fio, pessoal, vou pegar aqui esse outro fio, ó, do início. E nós vamos amarrar aqui um no outro. E dar um nozinho. Prontinho. Agora, eu vou arrematar e esconder aqui as duas pontas dentro desses pontos baixos aqui e cortar o excesso. Prontinho, pessoal. Então, está pronto aqui o nosso rabicó. E olha só que gracinha, cheio de franjinhas. Enroladinhas, olha só que gracinha que ficou. Olha só, pessoal. Então, o resultado do nosso rabicó foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, compartilhar. E comenta aqui nos comentários como você chama essa pecinha. Se você chama de elástico, rabicó, scrunch. Conta aqui pra mim. E conta também qual a cor que você vai fazer o seu. Obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma